Pensa comigo o seguinte, você vai fazer um filme, aí você tem um orçamento limitado. Esse filme exige porrada, sangue, fatality, efeitos especiais de um raio saindo, de um trovão, de um foguinho saindo na mão do cara. Aí você tem um orçamento limitado, você escolhe fazer o que? Você pode distribuir tudo ou pôr um porçãozinho aqui e pôr 80% desse orçamento para criar um personagem digitalizado que nem precisava estar no filme e poderia ser substituído por outro mais fácil e mais barato. Por exemplo, o baraca, tem duas mãos, é só pôr um carinha lá lutando de baraca e uma máscara de baraca. Tu precisa de uma logística, meu irmão, se tu não tem dinheiro para gastar em tudo, então não pega 80% desse dinheiro que já é pouco e põe em um personagem. Aí quando tinha o Goro, a batalha do Goro, eu já vi que ia dar besteira isso, porque é falta de pensar, os caras não pensaram, falaram, ah, vamos pegar o Goro, que é um personagem legalzão na história do cinema e vamos pôr no filme que vai agradar só por causa do nome. Mas aí é uma lutinha de dois minutos que o Cole Young mata o Goro, aí é desnecessário, entendeu? Porque é falta de pensar, eles podiam ter posto o baraca, que é mais simples, mais rentável. Ia chamar atenção, ia ser uma lutinha páreo, páreo com o Cole Young, mas o Cole Young nunca ia matar o Goro, meu Deus do céu. Entendeu? O Goro nesse filme é uma porcaria, um cocôzinho, um babaca. É um Goro de nota zero, muito ruim esse Goro. Porque, meu, se você tem um orçamento limitado, você tem que entender que o seu orçamento é limitado. Você não tem que querer dar um passo maior que a perna, porque isso é coisa de gente ansiosa. E pra você fazer um filme, você tem que pensar direito, entendeu? Agora, por que eles não pensaram assim? Vamos pôr o baraca, vamos pôr o ninja, vamos pôr qualquer coisa que gaste um terço do que o Goro vai gastar, gaste metade do que o Goro vai gastar. E aí a gente faz a perfeição nos outros detalhes do filme. Porque não adianta você ter uma pizzaria e todas as pizzas ser baratinha de mozzarella, mozzarella, mozzarella e ter uma pizza de camarão com catupiry. Entendeu? Porque vai ficar mal distribuído o bagulho. Aí tem uns efeitinhos do Kunguilau subindo assim do chão, é legal. Só que tá nota mediana. Aí vai lá e faz um Goro depois, gasta muito dinheiro. Aí esse é só um detalhe a mais, que se você for pensar bem, analisar, mostra que o pessoal da produção não tem zelo de verdade pela obra. Porque eles iriam distribuir. Nem precisava daquela luta lá com o Goro, entendeu? Eles botaram o Goro por ganância, assim, luxúria. Ai, a gente vai poder fazer um filme, então vamos pôr o Goro. Nossa, que loucura. A oportunidade que a gente tem de fazer um negócio muito da hora com o Goro. Nossa. Eles poderiam ter ficado no simples, né? Porque o orçamento é pequeno, né? Um filme da Marvel que você pode gastar e fazer um monte de efeito bonito, entendeu? Então pegava o primeiro filme e fazia redondinho, bonitinho, caprichava nos efeitos especiais e distribuía bem o orçamento. Não tudo no Goro, no Goro. Amigo, na história oficial do jogo, o Goro é campeão de tudo. Ele é forte, entendeu? O bicho é porreta. Aí, ele é campeão de tudo. E se os caras têm zelo pela história do jogo, pelos fãs, pra que vai pôr o Goro pro Koryong? Que é um personagem insignificante que ninguém liga matar. Quem tem que matar o Goro é um personagem que as pessoas assistam e falam Vai, meu filho, mata o Goro, mata o Goro. Quando eu tava assistindo o Goro brigando com o Koryong, eu ficava torcendo. Vai, Goro, mata o Koryong. Vai, Goro, mata o Koryong. Podiam pôr a Devorah lá pro Koryong matar e tudo bem. Mata a Devorah. Mas não o Goro, entendeu? Porque a Devorah, ninguém gosta da Devorah. A abelhinha chata lá, ninguém gosta da... Aí tudo bem, entendeu?